O Senhor, ele fala pra você neste exato momento, descansa o teu coração, porque o tempo que o inimigo achou que estava dominando ou conduzindo a situação acabou, a partir de agora Deus vai começar a colocar a mão, a partir de agora Deus vai começar a agir, a partir de agora Deus vai começar a fazer, te prepara porque, olha aqui, a mão de Deus vai entrar lá naquela terra do Egito, a mão de Deus vai entrar lá naquela casa, a mão de Deus vai entrar lá naquele espaço lá, que é onde você não pode pisar, a mão de Deus vai entrar lá e vai arrancar o que é teu, porque não vai ficar nas mãos do inimigo, não vai ficar na posse do diabo, não vai ficar servindo o adversário, não, mesmo contra a própria vontade, sabe por quê? Porque Israel não queria estar lá, mas era escravo, escravo não tem vontade própria, às vezes é escravo de uma situação, às vezes é escravo de um relacionamento, às vezes é escravo de um vício, às vezes é escravo de algo que não consegue largar, ainda que queira, por algum momento, diz, ah, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso, não desejo mais isso, mas não consegue sair, não é verdade? Deus tá falando pra você, estou indo lá, arrancando daquela terra e colocando uma marca de vitória, em nome de Jesus, receba essa palavra, se é pra você, declara, é pra mim essa palavra, Jesus, é pra mim essa palavra, Senhor, o inferno não vai marcar o que é teu, não, o que é teu não vai ficar marcado pelo inimigo, não, pelo contrário, você vai ver o Senhor agindo, você vai ver o Senhor fazendo, você vai ver o Senhor indo ao encontro, você vai ver Deus transformando, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, levanta aí a tua cabeça, tu ainda vai ter muito que comemorar, Ei, mulher de Deus, papai tá falando pra você, tava, 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 tava se desesperando por quê? Tava se desesperando por quê? Porque tá numa situação que parece que não vai sair nunca, está numa situação que parece que, que não, que nunca vai melhorar, Deus tá dizendo pra você, a mão dele tá entrando em terra que você não entra, pra fazer aquilo que você não pode fazer, descansa o teu coração, que o que é teu não morre na terra do Egito, o que é teu não morre na mão do inimigo, o que é teu não morre na mão do adversário, Deus não deixa, Deus não deixa, o inferno queria marcar e declarar, aquilo é dele, ninguém tomou, morreu ali, escravo, oprimido, não é verdade? Mas Deus tá dizendo pra você, as tuas orações geraram rebuliço nos céus, as tuas orações geraram ordens de Deus, Deus deu ordens porque você orou, Deus deu ordens porque você buscou, Deus deu ordens porque você clamou, quem já tá recebendo, declara, eu recebo essa palavra, Jesus, eu recebo esta palavra, Deus deu ordens porque você, olha aqui, você atingiu os céus, a tua súplica chegou lá, Deus ouviu tudo e Deus está dizendo pra você, estou indo ao encontro, pra arrancar daquele lugar, tirar essa marca de vergonha, olha aqui, e saberão que é obra de Deus, viu? Aqui a palavra de Deus tá dizendo, a palavra do Senhor está nos falando, quando a mão de Deus entrar e tirar o seu povo do meio da terra do Egito, saberão que foi ele, saberão que foi Deus que arrancou lá daquela casa, foi Deus que arrancou lá daquele território, foi Deus que arrancou lá daquele meio, foi Deus que tirou de lá, Deus tá dizendo, vou fazer porque esta marca de vergonha não vai ficar aí, pelo contrário, vai ser substituída por uma marca de vitória, toma posse, recebe, dá glória ao Senhor, se você crer, confirma aí nos comentários com o teu, amém? Amém, queridos glórias a Deus, olha só, quero orar justamente com você nessa hora, coloca aí o teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, coloca aí nos comentários, tá bom? Você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória em nome do Senhor Jesus, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer e não antecer teu santo nome. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco, obrigado porque até aqui, Deus, nós temos contado com as tuas muitas misericórdias, com teu cuidado, com teu agir, com teu amor. Senhor, eu quero apresentar a cada um que aqui está, cada vida, cada casa, cada família, cada lá, meu Deus, cada um que está em oração juntamente comigo. Paisinho que está recebendo esta palavra, que entendeu que o que lhe pertence não vai ficar na mão do diabo e nem vai morrer na terra do Egito, porque a tua mão poderosa está entrando naquele lugar pra arrancar, pra tirar, pra libertar, pra sarar, pra transformar. Meu Deus, pra livrar, eu creio em nome de Jesus, tem livramento chegando, pra glória de Deus no meio dos teus. A tua oração gerou um reboliço nos céus e vai ter resposta, vai ter gente que hoje está na mão do diabo, escravizado pelo inimigo. Olha aqui, por vezes até dizendo que não quer mais, mas não consegue sair. Tamanha as circunstâncias que lhe envolve, mas o Senhor está dizendo que a mão dele vai lá e vai arrancar. E a marca de vergonha que Satanás tentou colocar sobre a tua história vai ser substituída por uma marca de vitória. Vinda dos céus, vinda de Deus pra tua vida. Em nome de Jesus, se você crê, toma posse, recebe e entende que é pra você. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém!